Estamos onde o Mercedes está, onde trabalhámos para estar, ok? E era efetivamente por isto que eu queria iniciar desta forma. De organização e vamos passar alguns momentos desta fase. Campo Grande, Galval, Miuos com qualidade de tebola, ok? Carvalha, primeira obrigação desta equipa sempre, ok? Num primeiro momento é sempre ele que vai pegar no jogo. Num segundo momento, quando ela vai ao corredor lateral, aí sim, pode aparecer um segundo médio para relacionar, mas aí os médios conseguem condurá-lo e estão a vê-los, ok? É importante que a Jó e o Bruno olharem para ele, perceber onde é que ele está e não permitir que ele jogue. Diferenciar aquilo que é a saída a dois, a saída a três, trabalharmos na sexta-feira estratégico para vos alertar para isto, ok? Saber, aulas muito projetadas, Bandeira e Fred, acompanha, ok? Ter este respeito, ter este compromisso de acompanhar. Se eles não jogam perto, se eles não jogam por fora, vão tentar relacionar dentro, mesmo que a bola não esteja tão coberta como nós gostaríamos, só não podem jogar dentro do nosso bloco. Ok, malta? Não será fácil termos sempre a bola coberta nos centrais e sempre a dar-nos indicadores de bola atrasada, ok? Será um jogo muito exigente e de concentração máxima. Em termos ofensivos, malta, três possibilidades de saída no pontapé de baliza. Tendencionalmente todas longas. Porquê? Eles vão desbloquear as saídas curtas, eles vão pegar homem a homem no pontapé de baliza e nós vamos tirar vantagem da nossa qualidade. Primeiro pontapé de baliza, de saída a quatro. Ou seja, em função daquilo que tu disseres, quatro ou assimétrico, nós temos que nos ajustar. Damos três jogadores à morte. Lobo, Armando e Cajó. Para eles pegarem claramente na que são as referências individuais. Eles vão com dois L de ligação, baixam o médio e nós queremos é tirar o Carvalha da superioridade numérica cá atrás. Portanto, Cajó dá-se à morte. Ok? Quando estamos a quatro, baixas e já não vais a ir com o Bruno. O que é que estás? Estamos cá, ele vai pegar em ti, procura, chama-na cá, ele vai ter contigo. Vitor, no meio, procurar Bruno, na dividida. Eu não quero que nem que o Fred e a bandeira vão à dividida de bola, porque é que vocês vão buscar as costas. Ok? E vimos em vídeo a vantagem de que devemos tirar isto. Ok? Seguimos. Transformados a três, variar. E se nós transformarmos a três, é isto que eles lhes vão dar. Espaço para construir porque eles baixam. Ok? Linhas três, eles baixam muito. Ok? Em quatro, cinco, um. Depois, saídas por fora, saídas por dentro, Cajó e a bandeira naquele espaço intermédio. Temos de estar muito bem nesse posicionamento. É só continuar. Protegir para momentos de transição e levar o jogo quando nós queremos. Nosso controle emocional, etc. E tem mais capacidade para que Lobo, Armando, bloqueie as primeiras saídas sempre de equilíbrio. E eles os quatro controlem atrás. Aqueles três que lá ficam. Portanto, comunicação. Deixando-se sempre um do meio mais vazio. Ok? E quando eu digo posicionamento preventivo, é encostar. Ok? Se deixarmos um de sobra, toda a gente encosta. Tá? Seguimos. Para finalizar, malta.